Pessoal, vou mostrar para vocês a confusão aqui que causou a expulsão do Thiago Santos do Fluminense e do Medel do Vasco. Vou mostrar o começo dela e depois a gente vai passando aqui. Era uma falta para o Vasco na lateral e antes da falta ser cobrada, o André faz isso aqui no Zé Gabriel, sem bola. Ele empurra, dá um tranco aqui, um soco ali no peito do Zé Gabriel e o Zé Gabriel cai. Detalhe, o André tinha tomado o cartão amarelo fazia um minuto por dar um tapa no João Vitor. Tentar dar um tapa no João Vitor, os dois tomaram o cartão amarelo. Nisso os jogadores foram para cima do árbitro. Então aqui a falta não tinha nem sido cobrada ainda, então não tinha por que marcar pênalti, nem nada. E aí começa aqui a confusão, podem ver o Thiago Santos está aqui e o Medel. Estão os dois aqui falando com o árbitro, podem ver, os dois estão discutindo aqui. Tem aqui, por enquanto está tudo normal e aí vai começar uma troca de empurrões entre os dois. Olhem só, tem o primeiro empurrão do Medel, aí o Thiago Santos empurra ele. Aí eles ficam aqui no bolinho, junta mais um monte de jogador. Nisso o Thiago Barbosa dá a volta aqui e continua os empurrões aqui no meio. Entre Thiago Santos e Medel, os dois continuam se empurrando ali. E aí o Thiago Barbosa vai ali, empurra o Medel. Chega o Thiago Santos também, dá um empurrão nele. Os dois se empurram ali e o Medel empurra eles também. Nisso os dois se encaram aqui, observem aqui os dois se encarando. O árbitro assistindo tudo e aí tem esse outro empurrão, aí o pessoal vai lá apaziguar, enfim. Aí acabou ali essa confusão entre os dois. O árbitro vai dar a volta. Podem ver, o Medel vai começar a sair daqui, da confusão. O Medel está saindo aqui da confusão. O árbitro dá a volta e dá o cartão vermelho para o Thiago Santos. Depois ele vem e dá o cartão vermelho para o Medel. Por esse empurra e empurra deles aqui, eu não vi assim, muita coisa a mais aqui. Tudo bem que tem muito jogador na frente, mas os dois foram expulsos. A minha pergunta é, por que o André não foi expulso? Qual o critério desse árbitro? Por que não expulsou o André? Aqui o André vai nitidamente no adversário sem bola. Um minuto antes ele tinha tomado o cartão por tentar dar um tapa no João Vitor. E aí aqui ele faz isso e ficou de graça. Nem amarelo tomou aqui, que se toma amarelo tinha que ter sido expulso. Por que o André não foi expulso? Qual o critério do árbitro? Alguém sabe?